As férias escolares já começaram, o mês de julho tá aí e agora nós vamos aprender a fazer um divertido avião e lançador de papel pra brincar com toda a criançada aí. E quem vai ensinar pra gente é a origamista Bianca Tome. Seja bem-vinda, Bianca! Muito obrigada, Carol! Eu falei certo o seu sobrenome? Certinho! É! Ah, então tá bom! Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Muito legal quando a sua produtora entrou em contato e pediu, como a turma tá em férias, né? E aí um brinquedo de origami. E aí a proposta é muito boa, porque assim, todo mundo tem papel, grampeador e elástico em cabo, né? Sim, com certeza! Então a gente pode brincar e assim é pra criança, não só criança de idade, criança de... De alma! De espírito! De espírito, porque a gente sempre tem que ter, né? Contivar independente da nossa idade, ter esses momentos de diversão, aprender também é muito importante. Com certeza! E você tava falando que lembrou da época da escola, né? Sim! Nossa, eu lembro que a gente tava às vezes um pouquinho mais à toa ali na aula, terminava de fazer as lições. E o que a gente tinha ali na sala de aula pra brincar, né? Pra passar o tempo, de repente dar o horário do intervalo ou ir embora? Era a folha de caderno. E a gente fazia o quê? Aviãozinho! Esse avião, a gente vai turbinar ele, porque além do avião, a gente vai aprender a fazer um lançador que, nossa, ele vai super longe. E eu achei isso ótimo, porque acontecia muito isso mesmo. A gente lançava o avião, o avião não ia. Não ia! Ele ia pro chão, não ia, não voava. A gente vai fazer até a dobrinha de segurança pra não machucar ninguém. Ah, ótimo! Porque é pra pontinha não ficar, né? Pra... Vai que acerta o olho, o olho é um lugar que não deve. Então esse já tá seguro. E aí, pra gente fazer, é super tranquilo. Você quer fazer comigo? Eu quero! Ai, vamos lá! Que cor que você acha? Eu gosto de rosa. Ai, eu gosto de rosa. Eu vou fazer o laranja, que acho que fica mais fácil pra enxergar. Tá bom. Então a gente vai começar. Eu vou ficar do seu lado, porque eu fico no mesmo ângulo que você tá. Gente, é muito facinho. A gente vai começar fazendo o avião. Ok. Então, ó, esse papel, ele acho que é de 80 gramas, mas aí pode ser uma folha sulfite, papel de caderno, papel que tiver em casa. Legal. Esse tem 15 por 15 de medida, né? Não importa o tamanho, ele tem que ser quadrado. Ah, entendi. Vai depender do tamanho que a pessoa quiser o avião. Isso, e aí proporcionalmente ao lançador, que tem que ser um pouquinho maior só. Ok. Então, a gente começa assim, ó. Dobra o papel ao meio, né? Divide direitinho mesmo. Quanto mais pontinha com pontinha fizer, mais fácil vai ficar. E aí, se for fazer uma quantidade maior, se quiser usar a ferramenta, dobradeira e tudo, mas como é um brinquedo, se ficar também um pouquinho tortinho, não tem problema nenhum. Que bom, já fiquei mais aliviada. Ó, agora que a gente dobrou, a gente abre. E aí, a gente vai levar essa pontinha, né? Essa aresta é pra encostar nessa linha do meio. Então, a gente vai fazer, quando a gente tá dobrando com criança, é o telhadinho da casa. Se a gente olhar assim, nesse sentido, né? A gente vai fazer... Depois vem o outro ladinho também. Depois vem o outro lado. Aí, um segredinho pro avião, pra ficar mais fácil, como a gente vai dobrar o papel e ele vai ficar um monte de papel junto, não precisa levar até exatamente a linha. Se levou, não tem problema. Não tem problema nenhum. Se quiser deixar um espacinho, é mais fácil, porque a gente vai ter essa dobra e mais uma por cima. Então, aí, na outra dobra, ele empurra um pouquinho o papel. Ó, sim. E aí, a gente termina o nosso telhadinho aqui. Ó, ele fica até, como não encosta, ele nem fica super pontudo, mas aí faz parte, não tem problema nenhum. Se ficar pontudo, tudo bem também, né? Tudo bem também. Porque isso é legal, que a criança, né? Ou a pessoa que não tá habituada, já vai pegando o hábito de gostar de dobrar, né? Sim, é, a gente tava conversando sobre isso no camarim, né? De repente, ela começa com um avião, vai fazendo outros objetos também. Aí, começa a aprender a ler diagrama, que é uma linguagem universal de origami, né? Ele é todo codificado. Então, uma pessoa que fala português ou fala japonês, qualquer outra língua, são imagens, né? São figuras, então fica fácil. É uma linguagem universal também. Que legal! Muito legal! E aí, ó, agora a gente dobra mais uma vez, aqui, levando sempre até essa linha do meio. E aí, é importante também, pra não cansar o bracinho, pra não dar tendinite, apoiar sempre numa base, pra dobrar, né? E não fazer no colo. Aqui é o setor de chão. Deu até o razão! Imagina, ó, vira assim, nesse sentido. E essa linha, vai até essa linha do meio. Ah, tá, essa linha. Entendi. E aí, agora que o papel tá mais dobradinho, ele fica um pouquinho mais... Tem que fazer um pouquinho mais de força pra dobrar, né? Mas é isso mesmo. É sempre bom a gente forçar, assim, pra... Isso, pra fazer a dobra, né? A dobra bem certinha mesmo. Tá. E aí, do outro lado, a gente repete. Então, traz essa, né, essa parte que a gente já dobrou, pra encontrar com a amiguinha aqui no meio. E aí, se quiser usar, tem ferramentas, né? Essa aqui foi uma amiga que fez pra mim. Olha! Mas até com tampa de caneta, dá pra usar também. O que tiver em casa mesmo. Pra dobrar, não tem problema nenhum. Aqui a gente já enxerga o avião, né? Sim. E aí, ó, pra fazer a dobrinha de segurança, aqui não tem um tamanho específico. Eu dou uma beliscadinha, mais ou menos, do tamanho da minha unha, assim. E aí, eu dobro essa parte pra dentro. Pra dentro. Isso. Assim, tá bom? Tá bom. Se quiser fazer um pouquinho maior, pode fazer. Porque aí, esse com... O avião vai voar de qualquer maneira, e com o lançador, ele voa mais ainda. Ah, entendi. Isso. Agora, a gente dobra aqui na metade. E aí, a última dobra do avião, a gente vai levar essa aresta aqui pra encontrar pro lado de fora aqui também, ó. Essa daqui? Isso. Faz isso assim? Vem até aqui, ó. Ela encontra aqui embaixo. Ah, tá. Porque aí ela forma o triângulo mais fininho aqui. E aí, a mesma coisa do outro lado. Aí, o nosso avião já tá prontinho, né? Porque aqui a gente vai usar ele nessa posição. Ele tá prontinho. Ó, o diretor tá perguntando se eu era da turma do fundão, porque eu não sei fazer avião. Eu era da turma da frente, eu não enxergava, e eu gostava de estudar. Mas eu também gostava de conversar, fazer bagunça. É um equilíbrio ali, tá ótimo. Você é uma criança normal, né? É, tô ótimo. Agora, vamos fazer o lançador? Vamos. Que é muito rapidinho. Esse eu tô muito curiosa pra fazer, porque eu quero o avião pelo longe. Então, esse aqui, na proporção, como esse papel tinha 15 por 15, esse tem 21 por 21. Ah, entendi. Então, ó, é super simplesinho. A gente vai pegar o papel, vai dobrar na metade. Agora sim, esse avião vai ficar potente. Agora vai ficar. A minha criança interior vai se sentir realizada. Feliz da vida. Vamos lá. Agora a gente dobra uma vez pra cá, né? Uma vez, uma dobra pra cada lado. Esse papel é um pouquinho mais grosso. Gente, você dobra, ele fica tão bonito. O meu dobra fica tão... É só a prática. Não tem segredo nenhum. O outro lado, a mesma coisa. E aí, a última dobrinha desse, é dobrar mais uma vez até a metade, ó. Dos dois lados também. Dobrou desse lado e dobrou do outro lado. E aí, agora o segredo do sucesso. A gente vai aplicar o elástico. Ah, então tem um elástico aí. Que ele é o que é o propulsor. Ó. O elástico, sempre que vem, é legal a gente dar uma esticadinha nele, assim, um pouquinho antes. Só pra deixar ele mais... Igual o balão, quando a gente vai assuprar pra encher. Sim. Ó, fiz o opa quase. Ó. Agora é o seguinte. Não foi. A gente vai só grampear esse elástico aqui, pelo lado de qualquer um dos lados. A gente grampeia. Grampeou aqui. Aqui, uma de hoje. Tem que ter supervisão de adulto pra fazer isso. Tem que ter coisa. Super adulta, vambora. Ó, grampeadinho. Ah, só de um lado. Só de um lado. Agora a gente arma o nosso lançador. É o seguinte. A gente segura aqui. Abre aqui, né? Porque aqui vai ser a canaleta onde o avião vai correr. Entendi. E aí a gente pega o elástico e vem por aqui, ó. E aí prendeu ele aqui. E aí ficou, né? Ficou assim, ó. Gente, cuidado aí, tá? Equipe. A gente mira pra cima. Ó, o segredo pra gente não jogar o avião na gente mesma, aonde tá o grampo, fica apontado pra frente. Muito importante. Esse é o segredinho. Que não sei o que eu sou. Ai, meu jovem. Agora vamos lá. Encaixa o seu avião aqui na canaleta. O avião virado pra frente também. E aí essa parte dele vai entrar aqui na canaleta. Isso. Ah, entendi. Ele encaixa direitinho aqui na canaleta, ó. Se você quiser deixar ele mais pra trás, ó. Mas pra trás, tem pra trás, então. Agora, vamos soltar junto. O movimento que a gente vai fazer é só esse. De puxar. De puxar. E ela vai mirar no tal. Ela tá com medo. Ela vai mirar no tal. O que que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos. Um, dois e... Aí... O meu, subiu. Não adiantou, gente. Dá pra usar humilhante. Olha. Ficou preso lá em cima. Ficou preso lá em cima. Gente, ele foi pro céu, ó. Decolou. Foi pra lá na Europa. E aí... Dá pra usar a quantidade de vezes que tiver. E se rasgar, grampeia de novo. Vambora. E vai usando. Ai, ótimo. Olha só, seus contatos já apareceram na tela ali. Pro pessoal te seguir no Instagram, acompanhar seu trabalho. Obrigada, viu, Bianca? Um beijo. Foi um prazer. Eu amei. Eu me diverti. Eu espero que o pessoal goste.